Polícias Federal, Civil e Militar deflagram mais uma fase da Operação Tabuleiro. O objetivo é coibir as ações de facções criminosas atuantes no narcotráfico e crimes violentos, crimes violentos e essas ações que operam dentro e fora do sistema prisional do Estado do Acre. Detalhes com o repórter Jardel Angeli, no ar. A Operação Tabuleiro, que iniciou em julho de 2020, chegou à sua terceira fase e é comandada pela FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e o Ministério Público. Pelo menos 120 policiais trabalharam durante essa operação. As ações operacionais eram direcionadas contra facções criminosas atuantes no narcotráfico e crimes violentos que operam dentro e fora do sistema prisional do Estado do Acre. Foram expedidos 104 mandados judiciais, desses 63 de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão. Uma pessoa chegou a ser presa em flagrante. Uma coletiva de imprensa foi realizada aqui na sede da Polícia Federal no Acre para falar sobre este assunto. Acompanhe. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre, a FICO, que é bem jovem, ela foi criada formalmente há um ano e meio, mas efetivamente implementada há pouco mais de um ano, tem mostrado trabalhos que nós não conseguimos mostrar em Minas Gerais em tão pouco tempo quando foi criada a FICO-MG lá em 2013. É realmente espantoso a velocidade com que essa força-tarefa foi estruturada, como os agentes de segurança se integraram de uma forma muito rápida e eficiente, já mostrando os resultados em tão pouco tempo. Preciso trazer o histórico das organizações criminosas aqui no Estado. Desde 2015 o Acre vem sofrendo com a instalação de organizações criminosas voltadas a crimes violentos. E uma das estratégias que nós adotamos, como eu disse, começou no final do ano de 2019, mas mais efetivamente no ano de 2020, é essa atuação integrada entre as forças policiais. Cada uma tem seus pontos positivos e negativos. E quando a gente consegue integrar essa força dessas instituições, a gente consegue ter uma atuação mais estratégica. E a estratégia maior é identificar as lideranças dessas organizações criminosas e levá-las à justiça criminal, o que não é uma tarefa fácil, e aí enfraquecendo a atuação delas aqui no Estado e gerando uma sensação de segurança maior para a população. Com imagem de Sidney Torres, Jardel Angelim para o Gazeta Alerta.